Todos nós outros temos livre albedrinho, nós outros escorremos o caminho que queremos seguir, nós outros decidimos nossa vida, nosso futuro e tudo o que o homem sembra, o homem cosecha, isso já hablamos na semana passada sobre isso, pero queremos seguir tocando neste tema, porque é importante que você compreenda isso, que lhe caiga e lhe vende, Deus és amor, Deus és misericórdia, Deus quer o melhor para nós outros, Ele deu a seu próprio erro para morir em la cruz, para salvar-nos, para dar-nos vida, pero Ele não pode ser nada, se não obedecemos a sua palavra.